E aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal E mano, se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza? Mano, não esquece de ativar o sininho, que é muito importante, rapaziada, pra vocês não perderem o meu vídeo do canal Mano, lembrando que quase todos os dias eu tô tentando postar vídeo aqui no canal Então mano, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e ative o sininho Porque mano, o YouTube ultimamente tá muito bugado Então ativa o sininho e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo Mas se você deixar o like, deixa o like muito que você vai estar grandão Afinal galera, hoje mano, hoje exatamente, dia 24 de dezembro galera, é véspera de Natal, tá ligado? Então mano, pra você me dar esse presentinho, mano, se inscreve no canal e deixa o like, mano Já vai ser um pouco de um presente pra mim Então ó, deixa o like e se inscreve no canal pra dar aquele presentinho Porque mano, se você deixar o like, mano, você vai ganhar um presente hoje, tá ligado? Então eu queria que, eu quero que vocês comentem aí, mano, se vocês já ganham um presente Onde vocês vão passar o Natal Porque mano, eu tô fazendo esse vídeo, mano, pra desejar Feliz Natal pra vocês, certo? Porque mano, amanhã que não vai ser quarta-feira Eu não vou conseguir, mano, gravar nenhum vídeo, né mano? Infelizmente não vou conseguir gravar nenhum vídeo desejando Feliz Natal pra vocês Então mano, tô trazendo esse vídeo um dia antes, né, do Natal, né mano? Porque pra quem não sabe, mano, o Natal é amanhã, dia 25 de dezembro, tá ligado? Então mano, eu tô gravando esse vídeo pra desejar o Feliz Natal pra você, tá ligado? Pra você e sua família, mano, que Deus abençoe sempre você, né? Sei lá, sua família, abençoe sempre vocês, tá ligado? Porque mano, eu tenho certeza que esse ano, mano, foi um ano incrível, tá ligado? Tipo, obviamente não acabou o ano, tá ligado? Mas mano, tá sendo um ano muito incrível Então, velho, sério, mano, Feliz Natal pra vocês, toda a família de vocês também Que Deus abençoe sempre E é isso aí, galera, Feliz Natal, mano, pra cada um de vocês, mano Vocês são foda demais Galera, sempre me fortalecendo aí nos vídeos, certo, mano? Sempre deixando o like aí Velho, isso já é um presente pra mim, tá ligado? Vocês deixando o like, mano, vocês se inscrevendo no canal Mano, já é um grande presente pra mim, tá ligado? Porque tipo, velho, é um presente, tá ligado? Vou dar um presente pra mim já, vocês se inscrevendo Na verdade, o meu presente é o canal, tá ligado? Mano, graças a Deus, mano Eu acho que eu vou fechar um ano com 1.400 inscritos Graças a Deus, tá ligado? Mano, já estamos chegando a 1.400 inscritos, mano Sério, velho É, mano, tava um ano muito o canal, certo? Mano, uma coisa que eu espero pra 2020, galera É bater 10 mil inscritos, tá ligado? Mano, minha meta em 2020 é chegar a 10 mil inscritos, tá ligado? Eu não sei, eu não sei a sua meta aí Mas, mano, minha meta é essa, tá ligado? Eu sei que, mano, eu sei que algumas pessoas vão ganhar presente aí Eu, mano, já quero que vocês comentem, hein? Onde vocês vão passar o Natal Porque, mano, eu vou passar o Natal com a minha família, tá ligado? Inclusive, eu tô indo hoje, tá ligado? É, tô indo hoje E, mano, eu vou passar o Natal com a minha família, tá ligado? Mano, tipo, mas esqueci de algumas coisas também, galera Ficar um pouco longe, né, mano? Um pouco longe, assim, do YouTube, tá ligado? Tipo, obviamente, vou continuar com o canal Só que, mano, passar o Natal com a família Mano, eu acho que é uma coisa muito boa Tem gente que passa sozinho Mas, mano, mesmo assim, velho Eu também acho que sozinho Eu sei que é uma coisa que é muito triste Às vezes você passar sozinho em casa, né, mano? Passar o Natal em casa Mas é isso, galera, mano Quero desejar mesmo o seu Feliz Natal, mano Pra todo mundo, tá ligado? Pra todo mundo Minha família, mano A família de vocês A família de todo mundo Quer dizer o Feliz Natal, tá ligado? Então, mano, é basicamente isso Mano, graças a Deus Mano, já tá fechando o ano Mano, graças a Deus Mano, pra mim o ano Pra mim, tipo Eu acho que o ano Mano, demorou um pouco pra chegar Mas, enfim, mano É isso, rapaziada Mano, é Eu já tô meio Natal Tem gente que tá falando Que o Natal passou muito rápido Na verdade, tem gente falando Que o Natal parece que Chegou muito rápido, mano Mas, pra mim, demorou bastante Mas, enfim, galera Basicamente isso Feliz Natal pra vocês aí Tá ligado? E eu tô fazendo mais esse vídeo também, mano Pra desejar o Feliz Natal pra vocês Tá ligado? Não sei que hora que esse vídeo vai Ou, né, mano Mas, enfim Eu só sei que eu vou enviar esse vídeo Vou dar aquela editadinha Que vocês sabem, né, mano A gente tem que dar aquela editadinha Depois postar pro YouTube Tá ligado? Então, mano É basicamente isso, mano Eu ia até gravar com uma toquinha Só que, velho Não consegui, tá ligado? A toquinha Mano, tava Não tava me apertando Tá ligado? Não tava apertando a minha cabeça Mas, enfim, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizando o vídeo por aqui, certo? Mano, se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o seu like Mano, se inscreve no canal E, mano Feliz Natal pra vocês aí, tá ligado? Porque, velho É isso aí Vocês são demais, mano Feliz Natal pra vocês Né, mano Pra todo mundo aqui no meu canal Feliz Natal Pra você e pra sua família Deus abençoe sempre Tamo junto, galera Agora, até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E tchau